Chegamos! Chegamos! Olha nós aqui de novo! E aí, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Que massa, que bacana! Mais uma vez juntos, eu aqui, nós aqui, você aí, vocês aí, mas aprender é o foco, é o objetivo, beleza? Então bora, né? Estamos aqui para aprender, então vamos lá, jogar nossa apresentação aí na tela, para que a gente comece a nossa aula. Bom, essa aula é para você, que é estudante do nono ano, é isso mesmo, olha só, vem com a gente, porque vai ser massa, tá bom? Claro, você já me conhece, sabe que eu sou o professor Iago Ramos, que eu venho lá da Escola Municipal Faustino de Azul, tá bom? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, agora, nesse momento, eu visto uma camisa cinza, sem estampa, por cima um jaleco branco, e aqui atrás de mim, no ambiente, onde essa aula está sendo aqui transmitida para você, tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? E o que é que a gente vai aprender nessa aula hoje? Tem a ver com calcular volume de cubo, né? E paralelepípedos, pois é, é cubo, né? Isso aí você deve já ter criado uma imagem do que é um cubo, do que é um paralelepípedo, pois é isso aí, né? A gente vai aprender a calcular volume desses camaradinhos aí. Mas antes, até a gente chegar lá no cubo, no volume do cubo, a gente tem que vir pelo começo, ó, e o começo tem a ver com medida. Pois é, você já parou para pensar nisso? Que a nossa volta, né? Tudo que nos cerca tem medida? Pois bem, né? E eu diria que, na verdade, você é acompanhado por elas, porque você tem uma altura, altura é medida, você tem uma massa, que é o que a gente costuma chamar de peso, é uma medida, né? Enfim, o comprimento do seu pé é uma medida. Então, vá aonde for, as medidas nos acompanham, elas estão o tempo todo à nossa volta, tá bom? E essa coisa de medida precisa, sim, de uma organização. E quem organiza isso aí, ó, a gente chama de sistema de medidas, tá bom? E o que é isso? O que é sistema de medida, professor? É só a forma como as coisas são medidas, certo? Então, por exemplo, tem coisa que é medida em comprimento. Por exemplo, a gente pode pegar uma parede e medir o comprimento da parede. Tem coisas que são medidas em capacidade. Por exemplo, quantos litros de água cabem em uma determinada garrafa, né? A massa, que é como eu falei, o que a gente chama de peso, que a gente sobe lá na balancinha, aparece aquele número, né? Superfície, que é a área, né? A área de um terreno, a área de um campo de futebol. E tem o volume. O volume também é uma medida. Pois é. E aqui a gente vai falar de volume de cubo e paralelepípedo. Bora entender primeiro o que é volume. Né? Mas, para entender o que é volume, vem aqui antes, né? E bora pensar como é que surgiu essa coisa de medir. Bom, como a maioria das coisas na matemática surgiu a partir de uma necessidade. Em algum momento, nas atividades do ser humano, foi necessário medir. Então, foi aí que surgiu, certo? Mas, é claro que não surgiu da forma como é hoje, né? Como é que a gente mede hoje? A maioria das coisas que a gente mede, a gente tem um instrumento adequado, né? Para fazer ali uma medida correta, né? O comprimento. A sua altura, por exemplo, a gente pode usar uma treina, porque tem a ver com comprimento, né? Medir a massa, a gente usa uma balança, né? Enfim. Opa, lembrei uma aqui agora, ó, a temperatura. Uma medida bacana, a gente usa o termômetro. Mas, logo quando surgiu, não era assim, né? Mas, da forma como surgiu até hoje, a gente passou aí por um processo de evolução da medida. A medida foi evoluindo. A forma como medir as coisas foi evoluindo, foi ficando cada vez mais aprimorada, cada vez melhor, né? E antes era medido como, né? Bom, antes, né? Antes mesmo de se criar algum instrumento de medida, né? A forma para medir era usando o corpo, o nosso corpo, os membros do corpo, né? E alguns deles a gente ainda tem o hábito de usar hoje. Pois é, né? Por exemplo, esse aqui, que é o palmo, né? A gente, às vezes, usou o pé também como instrumento de medida. E aí eu falo para você que já pegou aquele babinha, jogou aquela bolinha na rua, né? O golzinho, fez as travezinhas ali de pedrinhas ou chinelos. Eu fazia assim. Para medir esses golzinhos aí, eu usava os pés, né? Tem uma que é chamada de jarda, ó. Que ele pega aqui do ombro, com o braço esticado, e vai até aqui a pontinha do dedo médio, né? Enfim, olha só, né? Essas coisas foram as primeiras formas de medir, né? E que passou por esse processo de evolução até chegar nesses instrumentos sofisticados. Opa, quase não sai, palavra difícil. Sofisticados. Pronto, agora eu falei certinho. Tá bom? Beleza. Só que tem um probleminha quando a gente usa os membros do corpo para medir, né? Quer ver só como você pode perceber isso? Veja só aqui, ó, essa pergunta que está na tela. O que acontece se você e outra pessoa aí da sua casa medirem a largura da porta, usando os seus palmos, né? Então você vai lá, mede lá, né? A largura da porta usando os seus palmos. Uma pessoa adulta, mais velha que você, vai lá e faz a mesma coisa. O que é que acontece, né? O que é que acontece com essas medidas? Qual é o problema que causa aí? E eu acho que você já conseguiu perceber. Dá diferente. Por que que dá diferente? Porque o tamanho da sua mão, do seu palmo, né? Não tem o mesmo tamanho que o palmo da outra pessoa que mediu. Então cria esse problema. Usar, né? Os pés aí... Aliás, os pés não. Falei dos palmos, né? Como instrumento de medida. Mas, na verdade, qualquer parte do corpo, né? Dá esse problema. E como é que se resolveu esse problema? Aí surge o Sistema Internacional de Unidades. O SI. O SI pegou tudo e organizou. Tudo que era de medida, o SI organizou. Falou assim, vamos organizar isso aqui. Vamos deixar isso aqui com um padrão. Então, por exemplo, se lá no Brasil o pessoal está medindo o comprimento em metro, em outro lugar do mundo, o mesmo comprimento vai ter como unidade o metro. Se o tempo está sendo medido em segundo, em qualquer outro lugar do mundo, esse tempo está sendo medido em segundo. Então, o SI organizou isso. Para cada medida, ela deu um padrão. Para que esse padrão fosse adotado no mundo inteiro. Claro que alguns países, né? Decidem ali escolher por uma unidade de medida diferente. Mas não tem problema. Então, aí na tela tem algumas medidas catalogadas pelo SI e com as suas unidades padrão. Comprimento, tempo, temperatura, massa, corrente elétrica, quantidade de matéria, intensidade luminosa e tantas outras medidas que existem e que possam ser usadas em nosso cotidiano. Bom, beleza. Passado todo esse papo de medida, a gente vai falar agora dessa medida chamada de volume, né? Você aí, oiê! Uh, aqui! Vem cá! Você conhece essa medida chamada volume, né? Pois bem, só um detalhe. Cuidado! Esse volume aqui não é o volume da TV aí que você vai aumentar para conseguir me ouvir melhor. Ou o volume do celular que você vai aumentar para conseguir me ouvir melhor. Caso você esteja vendo essa aula pelo canal do YouTube, da Seduc Feira de Santana. Não, não é esse volume não. Não é esse volume de aumento ou diminuição de som, certo? Esse volume é outra medida, tá? Como? Que medida é essa? Deixa eu te fazer pensar um pouquinho, ó. Por exemplo, essa bola que aparece aí na tela, que é uma bola de vôlei. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de pegar e de ver, de fato, uma bola de vôlei, né? Mas se eu te pergunto assim, ó. Quanto de espaço interno tem uma bola como esta? Deixa eu melhorar essa pergunta. Quanto de espaço lá dentro tem essa bola de vôlei, né? Esse espaço lá dentro da bola de vôlei é o que a gente chama de volume. Então vamos pensar volume como a medida do espaço interno de algum objeto, de alguma coisa que é tridimensional, tá? A tridimensional tem a ver com três dimensões. A coisa precisa ter comprimento, ter altura e ter largura. Beleza? Agora vem, respira. Isso aí, relaxa um pouquinho. Beleza? Se liga aqui agora. Eu vou precisar que você tenha na sua mãozinha aí caderno e lápis para que você faça anotações, certo? E principalmente daquilo que for muito importante. Você perceber assim, ó, aquilo ali que ele está falando, que o professor Iago está falando é importante. Eu preciso anotar. Então faz isso, né? Porque quando você precisar de novo dessa informação, você vai ter ela anotada, você não vai perder. Beleza? Tá bom? Simbora, partiu. Vem cá. Olha só que legal. Eu estou trazendo para você aqui. Está na tela. Uma questão de prova, de uma prova chamada ENEM, e essa do ano de 2010. Essa prova do ENEM é essa que você ouve, que você vê aí, falar muito na televisão. Isso significa Exame Nacional do Ensino Médio, né? É uma prova que a galera lá do Ensino Médio, do final do Ensino Médio, para a galera que já terminou essa fase de estudar na escola, certo? Que as pessoas fazem para entrar nas faculdades, universidades. Tem gente que até faz para concluir o Ensino Médio, certo? Essa prova, possivelmente, um dia você irá fazer, porque você está no nono ano, né? Logo, logo você chega no Ensino Médio, pois bem, né? E essa prova aí, ó, de 2010, tá? Diz o seguinte, vamos analisar aqui agora comigo, ó. Olha que bacana, tem muito a ver com situações reais, situações que podem acontecer, tá? E tem a ver com o que a gente está estudando aqui, e é por isso que ela está aqui nessa aula. Olha só, uma fábrica produz barras de chocolate. No formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Vamos entender? Barras de chocolate na forma de cubo, tá? Cubo é como se fosse o dadinho de jogos de tabuleiro. Então, imagina um chocolatezinho naquele formato. E de paralelepípedo, imagina uma pedra de calçamento, que a gente chama mesmo de paralelepípedo. Então, imagina uma barra de chocolate naquele formato, certo? E a situação do Enem diz, ó, o volume dessa barra de chocolate de paralelepípedo é igual ao volume da barra de chocolate em formato de cubo. Beleza? Que massa! Vamos continuar a lema. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 centímetros de espessura. Como assim, professor, as arestas aí são as dimensões. Comprimento, largura, altura. Então, vamos lá. O comprimento é 18 centímetros. Tá? É a largura, a largura, né? Estou fazendo assim, a largura, 3 centímetros. E a espessura, que a gente fala assim, a grossura, a grossura do chocolate, ó, 4 centímetros. Certo? Analisando essas características dessas figuras geométricas, paralelepípedo e cubo, A medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo é igual a... Ou seja, qual vai ser as medidas das dimensões desse chocolate em formato de cubo? Quem vai ser o comprimento desse chocolate em formato de cubo? Quem vai ser a altura desse chocolate em formato de cubo? E quem vai ser a largura desse chocolate em formato de cubo? Beleza? Percebeu que tem a ver com o que a gente está estudando? Percebeu que são situações que pode, né, aparecer sim no nosso cotidiano? Está falando de chocolate, né? Chocolate é uma coisa tão gostosa. Enfim, né? São, pode sim aparecer em situações reais. Tá bom? E a gente vai resolver isso daí, professor? Vai. A gente vai resolver isso daí. Mas antes de resolver, a gente precisa entender algumas coisinhas. Olha só. Primeiro, né, a gente precisa aprender a calcular o volume do cubo e de qualquer paralelepípedo. A gente precisa aprender isso. E como é que calcula? Agora, atenção. Lembra que eu falei do caderno para fazer as anotações? Esse momento é um momento importante para você anotar. Para você calcular o volume de um paralelepípedo ou de um cubo, né? Basta você multiplicar os valores das dimensões desse paralelepípedo ou desse cubo. Como assim, professor? Como assim, professor? Olha só. Vai calcular o volume de paralelepípedo. É só pegar o comprimento dele, multiplicar pela largura dele, multiplicar pela altura dele. Olha só aqui, ó. Esse VP. Vou trazer aqui o mouse para você ver, ó. VP. Volume de paralelepípedo. É igual a C de comprimento, vezes L de largura, vezes A de altura. Essa mesma forma de calcular o volume de um paralelepípedo é a mesma do cubo. Porque o cubo é um paralelepípedo, só que é um paralelepípedo com as faces quadradas. Os outros tipos de paralelepípedo são com faces retangulares. Certo? Então, a forma de calcular é a mesma. Só que no cubo, como o cubo é um sólido geométrico que a gente chama de regular, o comprimento, a largura e a altura medem a mesma coisa. Então, aqui, ó. Acompanho o mouse e bolinha azul. VC, o volume do cubo, para as três dimensões. Comprimento, largura e altura, a gente vai usar a mesma letra. Eu chamei de L. Então, L vezes L, vezes L. Quando você multiplica três coisas iguais, em forma de potência, fica L elevado a três. Ou L ao cubo. Tá? Bom, ótimo. Então, aqui a gente tem a forma de calcular o volume do paralelepípedo e do cubo. Certo? Tem uma coisa que a gente precisa entender que é bacana. Porque as unidades de volume são cúbicas. Centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico e tantas outras unidades de medidas cúbicas. Então, sempre que você calcular o volume de alguma coisa, vai aparecer em centímetro cúbico, ou em metro cúbico, ou em milímetro cúbico, ou em quilômetro cúbico e por aí vai. E por que cúbico? Porque cúbico vem da multiplicação de três coisas iguais. Tá? Então, se eu tenho uma unidade de centímetro, vezes uma unidade de centímetro, vezes uma unidade de centímetro, uma para comprimento, uma para largura, uma para altura, vira centímetro cúbico. Se eu tenho três unidades de metro, uma para comprimento, uma para largura, uma para altura, multiplicando as três, metro cúbico. E esse cúbico vem da ideia do cubo mesmo, o sólido geométrico cúbico, cubo, né? Porque o cubo tem três dimensões. É por isso que quando está elevado a três, a gente lê cúbico. Três dimensões. Comprimento, largura e altura. Beleza? Bacana. Massa. Só que então, já que a gente já sabe, né? Já que a gente pegou aí a ideia de como calcular o volume de cubo de paralelepípedo, a gente vai voltar lá para a situação do Enem. Eu resolvi essa questão, tá? Eu resolvi esse probleminha como se eu estivesse resolvendo num quadro de sala de aula. Então vai aparecer um vídeo que eu vou explicando passo a passo do que está sendo resolvido naquele vídeo. Beleza? Então olha só. Eu fiz ali um desenhozinho que representa a barra de chocolate no formato do cubo. Então o VP, que é o volume do paralelepípedo, é 18 centímetros de comprimento vezes 3 de largura vezes 4 de altura. Certo? Agora o volume desse paralelepípedo, o VP, é só fazer 18 vezes 3, tá? Com uma calculadorazinha ou rascunhando ali no cantinho do caderno, você acha esse valor. 18 vezes 3, que vai dar, vai aparecer na tela, 54. Depois esse 54 vai multiplicar pelo 4 que sobrou. Então o volume do chocolate no formato de paralelepípedo vai ser 54 vezes 4, fazendo a continha, rascunhando, usando a calculadora, vai dar 216. Mas é 216 centímetros cúbicos. Centímetro elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque é 1 centímetro da largura, centímetro da altura, centímetro do comprimento, como foi grifado ali na imagem. Então centímetro cúbico. Beleza. Vamos imaginar agora o chocolate em formato de cubo. Então está ali um desenhozinho, como se fosse ali a barrinha de chocolate em formato de cubo. No cubo, a largura, o comprimento e a altura são a mesma. Então por isso que eu chamei ali as três letrinhas de L, porque tem a mesma medida. Tá bom? E o que a gente tem nesse problema? Ele diz que o VC, o volume do cubo, é igual ao volume do P, que é o volume do paralelepípedo. Onde está isso? Onde está grifado de azul. Ele diz com o mesmo volume, o paralelepípedo com o cubo. Então o volume do cubo vai ser igual ao do paralelepípedo que já foi calculado. Vai ser 216 centímetros cúbicos. Só que, vem comigo aqui agora, presta atenção, no cubo, no cubo que está grifado ali, a gente tem que os três, as três medidas de dimensões é L. Se multiplicar as três, que é a forma de calcular o volume do cubo, vai ter que dar 216 centímetros cúbicos. Como é que a gente vai achar, então, a medida dessas arestas, dessas dimensões do cubo, desses três L's? Vamos tentar ali rascunhar, sei lá, multiplicar três números iguais para ver se dá 216. Testando ali com 5 no dado, é 125. Então, pega um número maior que 5, vamos apagar isso daí e vamos testar o 6. Vamos multiplicar 6 vezes 6 vezes 6. Um 6 para comprimento, um 6 para largura, um 6 para altura. Fazendo essa continha, 6 vezes 6, né? Tá a boadazinha, 36, que quando você fizer vezes 6 vai dar 216. Olha, bacana! Então, a gente acabou de achar as dimensões do chocolate que vai ter o formato do cubo. Porque cada Lzinho daquele na conta é um 6 daquele que a gente rascunhou para achar o resultado. Então, aquele L, né? As dimensões, os valores daquelas arestas ali, daquelas medidas, é 6 centímetros. E é por isso que a resposta correta desse problema está no item B, lá da prova do Enem. 6 centímetros. Valeu! Bacana! Gostou, né? Que massa! Que bacana, né? Dá até uma sensação de sala de aula, ó. Fazer ali umas continhas, né? Como se fosse no quadro, né? Que bacana! Mas eu espero mesmo que você tenha entendido, tá? Então, vamos aqui, seguindo na nossa aula, né? Como a gente já foi falado, já foi falado aqui, né? Como eu falei, como eu trouxe para a aula. Aqui no Brasil, a unidade de volume é o metro cúbico. São coisas cúbicas. São unidades cúbicas. Mas o padrão aqui no Brasil, a medida principal, que é referência, que é modelo, é o metro cúbico. Então, eu quero que você olhe essa tabelinha aqui, ó. Nessa tabela aqui, a gente tem ali unidades de volume, né? Medidas para volume. O metro cúbico aqui no meio é o padrão. Acima do metro cúbico, a gente tem os múltiplos do metro cúbico, que são aqueles para grandes volumes. Abaixo do metro cúbico, a gente tem os submúltiplos, abaixo dos múltiplos, né? Que são para unidades de volumes, unidades pequenas de volume, tá? Então, o que a gente tem de múltiplo é assim, ó. Decâmetro cúbico, que é D-A-M elevado a 3. É... Ectômetro cúbico, H-M elevado a 3. Quilômetro cúbico, K-M elevado a 3. Para os submúltiplos, a gente tem decímetro cúbico, D-M elevado a 3. Centímetro cúbico, C-M elevado a 3. Milímetro cúbico, M-M elevado a 3. E aquele valor ali é para cada unidade daquela de volume, colocada em metro cúbico. Como assim? Um quilômetro cúbico vale um bilhão de metros cúbicos. Um equitômetro cúbico vale um milhão de metros cúbicos. Um decâmetro cúbico vale mil metros cúbicos. E ali na parte de baixo, para os submúltiplos, o mesmo raciocínio. Certo? Mas eu estou te apresentando isso aqui agora, rapidinho nessa aula. Porque na próxima que vem, depois dessa, a gente vai entender isso aí com detalhe. Porque de uma unidade de volume, dá para mudar para outras. Eu posso pegar algo que está em decímetro cúbico e transformar em todas as unidades de medida ali. Posso mudar para quilômetro cúbico, equitômetro cúbico, decâmetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico. Então dá para pegar uma medida e sair transformando nas outras. Mas calma! Porque sair é papo para a próxima aula. Beleza? Bacana? Bom, então bora aqui rapidinho relembrar as coisas que a gente viu e ouviu aqui nessa aula. A gente viu que tudo à nossa volta tem medida. Ok. Isso aí a gente consegue observar e perceber. A gente viu o que são sistemas de medidas. Que é formas de medir as coisas. A gente viu ali um pouquinho do surgimento da tarefa de medir. Nasceu com a necessidade do ser humano. A gente falou ali do hábito de usar os membros do corpo para medir. Só que isso traz um probleminha. Esse probleminha quem resolve é o SI, Sistema Internacional de Medidas, que padroniza tudo isso. E aí a gente reconhece que o volume é uma medida e uma medida para calcular espaço interno, espaço de dentro de coisas tridimensionais, coisas que têm três dimensões. E a gente pegou o cubo e o paralelepípedo, que são sólidos geométricos, tridimensionais. Aprendeu a calcular o volume do cubo e do paralelepípedo, a ideia é a mesma. Multiplica comprimento por largura e por altura. Tá bom? Bom, mas vá mais além, a matemática para além das nossas aulas. Fique atento, atenta a tudo que está à sua volta e, sei lá, se liga, tenta perceber nessas coisas que estão à sua volta. Veja o que é que tem essa ideia de volume e dê uma atenção especial para objetos ou coisas que têm o formato de cubo e de paralelepípedo, que foram esses que a gente estudou aqui na aula. Certo? Mas eu tenho certeza que você vai perceber isso muito facilmente, porque você arrasa. Tá bom? Bom, então é isso, né? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Eu curti bastante, nós curtimos, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, certo? Desde já até a próxima. Nosso lema, eu vou começar, você termina. Matemática não é problema, matemática é. É isso aí. Até a próxima. Bye, bye.